É uma adaptação baseada no livro Quem Mexeu no Meu Peito. Uma história sobre mudança, que se baseia em um labirinto, em que quatro personagens engraçados procuram pelo peito. Uma metáfora para o que queremos ter na vida. Um emprego, um relacionamento, dinheiro, uma casa grande, liberdade, saúde, reconhecimento ou paz espiritual. O labirinto na história representa onde você gasta tempo procurando o que quer. Pode ser a organização em que trabalha, a sociedade em que vive ou os relacionamentos que você tem em sua vida. Acredite ou não, essa curta história tem salvado carreiras, tratamentos e vidas. A nossa versão se passa no escritório, onde quatro funcionários caíram na rotina e precisam aplicar os mudanços. Em um mero dia... Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Bom dia. E aí, como foi, o próximo ano? Ah, não sei. Estou meio da aula. E aí, nem foi no futebol? Ixi, nem deu. Não tem problema. Ah, você quer falar sobre o fim? Não sei. Ah, então não vem falar. E aí, a gente tem serviço hoje. Então, pessoal, estou fazendo um curso aí para aprimorar os meus conhecimentos. Pensando em, talvez, até crescer na empresa, né? Veio que surgir alguma barba, alguma oportunidade. E vocês, o que fazem? Lembrando, eu não faço nada no momento. Mas, já que você vai fazer, eu gostei e também vou fazer. Puxa pra quê? Puxa pra quê? Fala pra mim. Puxa pra quê? Você está me dando uma... Virada, gente. Você está me dando uma banca aqui. Ah, gente. Eu não sei se eu posso mais uma faculdade. Fala pra mim e pra você. Essa não sai de cima do meu. Neste momento, a supervisora entra na sala. Bom dia gente, bom dia Bom dia Bom, vocês estavam dizendo a todos vocês que hoje a melhor manhã é para todos estarem aparecendo, que o chefe vai fazer o que você está na sala e avisando também que hoje será anunciado o novo gerente só para deixar vocês cientes então eu aguardo vocês 10 minutos daqui a 5 minutos estou aguardando vocês obrigado gente, quem será o novo gerente? não sei vai ser isso se eu estou preparado vai ser de tal função ah, dando tal não está saindo dessa vida mesmo ah, não sei nem que eu vou continuar a ficar com empresa um indeciso, outro acomodar bem, já que vocês não querem o que eu vou fazer? vai que um dia eu exerço a tal cargo no meio inteiro será ou não? isso aí neste momento todos seguem para a sala de reunião bom dia bom dia bom pessoal já vem vocês aqui na minha sala pois estarei apresentando para vocês o nosso novo gerente Douglas ele vai estar se apresentando já passando para vocês alguma coisa para vocês que estão trabalhando aí todos olá bom estou aqui por um breve tempo estaremos trabalhando juntos está ok espero que tenha tudo certo entre o nosso trabalho ok tem aqui em mãos uma nova estratégia está bom para a empresa gostaria que vocês dessem uma olhada e analisasse que no final do dia estarei passando o nosso trabalho para vocês para retirar ok muito obrigado por enquanto obrigado então pessoal é isso daí bom serviço até o final do dia obrigado e todos seguem de volta para o escritório o que eles não sabiam é que isso era um teste que seu chefe estava brigando para escolher um gerente entre eles ativo ficou frustrado mas não perdeu as esperanças e não desistiu do seu sonho de subir na profissão ele sabia dos obstáculos assim chamou o servidor e foram fazer o trabalho vamos do que se tem um novo técnico assim vamos a indecisa mais uma vez ficou indecisa ah não sei o que eu faço será que eu faço? não sei como assim? esse gerente vem do nada e já perde o trabalho é um absurdo não sei quem mexeu no meu escritório? quem mexeu no meu escritório? foi você? foi você? você mexeu no meu escritório não foi? meu Deus quem mexeu no meu escritório? o que é você? as vezes a menor mudança é a mais traumática algumas horas depois o gerente entra no escritório boa tarde pessoal boa tarde como é o meu trabalho? não sei 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 o chefe analisa com atenção cada trabalho não sei não sei não sei Sim, chefe, eu estou aqui. Chame de novo para a reunião. Tá ok. Nossa, cara chato, está pegando no meu pé. Então, gente, o chefe está colocando uma reunião com urgência agora, para todos estarem na sala dele, sem exceções. Ok, porque eu não vou fazer um tempo não. Vamos! Ai, eu não amo! Vamos, gente! Obrigado! Há algum tempo fui planejando algo para testar vocês para a escolha do nosso novo gerente. Escolhi um amigo para se passar por um gerente. Ele deu um trabalho para vocês, para vocês estarem fazendo até final do dia. Pude analisar. Alguns trabalhos ficaram bons. Outros... Parece que a pessoa se acomodou e não terminou. mas, teve um trabalho muito bom, a qual eu pude já escolher o nosso novo gerente. Meus parabéns! Boa sorte nesse novo cargo. E é só isso, pessoal! Obrigada Vamos contar o seu escritório Ativo parou e tremo Se emocionou Aliás, seu sonho havia sido realizado Ativo foi a parte de sua coisa E observou acomodado Seu amigo atento Amigo, vamos mudar Lutar com mudanças Não, não, nunca gostei de mudanças Eu sou alérgico Amiga, por que não pensei em lutar Lutar com sonhos Veja o meu exemplo